Então seja bem-vinda da série Desvendando os Segredos do Quilting Livre. Meu nome é Márcia Baraldi, sou especialista nessa área, nessa técnica maravilhosa que é o quilting livre e tô aqui pra mostrar pra você que o quilting pode ser tão fácil quanto costurar. Basta que você tenha uma pequena máquina de costura e pronto, você já pode ser uma quilter também. Mas Márcia, como que eu posso começar do zero no quilting livre? Vamos lá? Bom, essa série de aulas do Desvendando os Segredos do Quilting Livre, eu tenho o propósito e o objetivo de mostrar pra você que o quilting é uma técnica nova no mundo inteiro e que ela traz muita valorização pro seu trabalho e consequentemente pra você também. Hoje eu recebi um... Uma lembrança do Facebook, fiquei emocionada de ver de um quilt que eu fiz pra doar pra uma instituição de quilters dos Estados Unidos. E eu pensei comigo, meu Deus, quão longe eu cheguei com essa técnica, né? E quão longe as minhas alunas também podem chegar com essa técnica. É isso. Você pode se sentir valorizada, você pode se sentir orgulhosa, você pode realmente se sentir capaz. Quando você faz algo que ninguém mais faz, sim, o quilting é novo. Eu tava fazendo uns estudos pra dar uma entrevista pro Festival de Patchwork e Quilting de Gramado. E não aconteceu, mas aconteceu online. E eu, orgulhosamente, fui convidada a participar de uma entrevista com a mentora do Festival de Gramado. E foi muito lindo, sabe, de ver ela falando, né, de como que começou o festival e eu também falando de como que o Festival de Gramado me alavancou e me levou e me fez sentir potente, me fez sentir capaz. E é isso que eu sempre procuro transmitir pras minhas alunas, sabe, que vocês são capazes e o quanto é importante a gente se sentir, né? A gente se sentir, a gente se achar, né? Se achar importante, se sentir importante. Enfim, eu tava fazendo uns estudos aí e eu tava vendo que o quilting livre, ele, em máquinas domésticas, em máquinas de costura domésticas, ele tem, assim, uma, aproximadamente uns 30 anos. Ele não é uma técnica muito antiga, era muito à mão que se fazia, né? Então, o quilting, imagina, 30 anos pra uma técnica é muito jovem, muito jovem. Então, quando você faz o quilting, você realmente faz algo diferente, é um diferencial. Não é aquele trabalhinho da vovó que ninguém valoriza, que deixa escudidinho lá na gaveta pra não mostrar que vai, que não quer ficar, que não quer expor. Todo mundo tem muito orgulho dessa técnica e é muito legal, tá? Bom, então vamos lá. Você pode usar o quilting pra agregar, assim, um valor a um simples tecido, né? Tá aqui, tecidinho. Você pode fazer trabalhos lindos, né? Esse daqui que tá na minha mesa, que você deve estar vendo aqui, ó. Foi um trabalho feito num tecido de lençol, 400 fios, e ele foi premiado num dos maiores festivais de quilting do mundo, que é o de paduca. Ele levou o segundo lugar na categoria coxa. Imagina o orgulho, imagina o tamanho da minha felicidade quando eu recebi esse prêmio. Então, é isso que eu quero te mostrar, que quilting é muito mais do que uma técnica de costura. Ele pode te dar superpoderes, vamos dizer assim, tá? Você pode se sentir muito bem. Então, vamos lá, né? Por que que esse conteúdo é tão importante, né? Eu recebi uma mensagem, né, de uma aluna, que me fez saltar lágrimas dos olhos, sabe? Ela mandou a foto, né, que eu... Ela fez o quilter de sucesso e fez um desafio e ganhou o certificado. E aí, ela recebeu assim, ó. Márcia, que emoção, chegar em casa e encontrar isso. Há pouco mais de três meses, ó, três meses, eu mal sabia o que era quilting. E num anúncio do YouTube, eu encontrei Márcia Baraldi. Senti curiosidade, mas tinha pouca esperança. Hoje sou uma quilter de sucesso. Ainda tenho muito o que praticar e ter mais habilidade. Me falta tempo. Tá vendo só? Já não falta mais técnica, falta tempo. Mas você, Márcia, nos incentivou desafiando e hoje sei que sou capaz e estou amando. Agora, ouve isso, gente. Presta bastante atenção no que eu vou seguir aqui, ó. Somos como elefantes acorrentados. Não sabemos a força que temos. Você fez despertar essa força com seu carisma e didático. Obrigada, orgulho de pertencer a esse grupo. Janira, você realmente me fez muita emoção, me fez emocionar, me fez soltar lágrima dos olhos. Porque olha só que forte, né? Nós somos elefantes acorrentados e não sabemos a força que nós temos. Sim, todo mundo é capaz de quiltar. Todo mundo é capaz de quiltar e de fazer trabalhos magníficos. E é isso que eu tô aqui pra provar pra você, tá? O quilting, ele é muito mais do que um trabalhinho. Ele realmente, ele trabalha, né? Você tem um trabalho ali pra fazer, mas ele é algo lindo, transformador e transforma também a sua emoção. E mostra que você é capaz de aprender coisas novas, não é mesmo? Então, vamos lá, papel e caneta na mão e vamos ver o que que você precisa pra quiltar. E aí, as pessoas já começam a se embaralhar. Como que a gente começa a fazer quilting, né? Por onde a gente começa? Como que é possível quiltar de verdade? E aí, eu vou te falar que a gente precisa de três alicerces, tá? O primeiro é o trabalho pra quiltar. Óbvio, né, Márcia? É o sanduíche. O segundo é a máquina que você vai quiltar. Porque a gente faz quilting e a máquina não faz a mão, então é a máquina que a gente vai precisar. E o terceiro é a quilter. Então, existem algumas coisas aqui nesses três alicerces que são fundamentais. Outras coisas são facilitadoras e outras são técnicas, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre cada uma das coisas pra gente ver como que a gente pode começar do zero no quilting e ter sucesso. Porque não adianta você começar e se frustrar, né? É muito importante que a gente comece pra valer. Que a gente comece e vá em frente. Vá realmente quiltar. Então, uma das coisas, assim, mega importantes é você saber a diferença entre costura e quilting, tá? É muito importante que você saiba que, apesar de você fazer o quilting na máquina de costura, costura é uma coisa e quilting é outra. A gente saber qual que é a diferença entre costura e quilting é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. A costura, a máquina vai costurar, sim, passou a linha da agulha, passou a linha da bobina, tá tudo bem, ela vai fazer a costura se ela tiver, né, reguladinha, tal coisa. Mas quando a gente costura, a gente costura somente duas camadas normalmente. Ou seja, a gente pega um tecidinho, coloca perto do outro, coloca ali na máquina e ela começa a puxar com os dentinhos e vai em frente e costura o seu tecidinho. Costura um no outro. É isso que é a costura. Mas alguém descobriu que a gente poderia fazer quilting também com ela. Por quê? O quilting, o que que é? É a costura também. Só que não é a máquina que vai conduzir, é você. Então, a agulha vai subir e descer e você que vai conduzir o teu trabalho lá embaixo. Então, ó, primeiro pilar, a máquina de costura que vai subir e descer e você tá lá com a agulha, né? Segunda coisa é que você não vai costurar só duas camadas, é no mínimo três. Por quê? Quilting é a união de três camadas necessariamente pra transformar a peça num quilt, sem o ING, tá? Então, é muito importante que a gente saiba isso. E a gente precisa, então, do sanduíche. Então, ó, o sanduíche, a máquina e a quilter. Nós três vamos trabalhar juntos. A diferença principal é que a máquina não vai costurar só duas camadas, ela vai costurar três. Outra diferença é que a máquina não vai puxar o tecido. Quilting livre é você que vai empurrar. Então, é a quilter e o sanduíche que vai empurrar e vai formar os desenhos, tá? Então, esses três pilares são fundamentais pra gente ir em frente. Como que eu faço um sanduíche pra quiltar? Então, eu costumo, né, eu tenho aqui o sanduíche que é um tecido de fundo, uma manta e um tecido de topo. Três camadas, tá? Não tem nem patchwork aqui, só as três camadinhas aqui. E aí, eu vou prender, né, eu tenho uma pistola de alinhável que está em falta, mas já logo, logo deve chegar aqui na loja virtual. Eu vou avisar todo mundo quando chegar que já tem muita gente esperando e tem que ser daquela mesmo, daquela que eu tenho, porque a agulhinha é importada. Vale a pena esperar, gente, e comprar material certo, tá? Se você não tem, você pode fazer com um alfinete de segurança, não com alfinete de cabeça. O alfinete de segurança é aquele alfinetinho de fralda. Mas, enfim, um alfinetinho fechadinho pra você prender as três camadas e tudo bem. O que que você pode fazer pra facilitar a sua vida na hora de fazer o sanduíche? Você pode usar uma manta de qualidade. Márcia, precisa ser uma manta aí que você tá falando os nomes, que é uma manta diferente, que é uma manta mais fácil? Não, não precisa, não é obrigado, mas se você colocar, vai facilitar. O que que é facilitar, né? Você pode ter aí a R1, que é a mais comum que a gente tem aí no mercado. Tem em todo lugar a gente encontra a R1. Então, se você tem a R1 perto da tua casa, procura começar o quilting com trabalhos pequenos. Por quê? Porque ela é mais armada, ó. Esse daqui foi feito com um trabalho com uma R1, tá? Então, a manta R1, que uniu as três camadas aqui, né? Ela é um pouquinho mais durinha. Ela é excelente pra fazer bolsas, pra fazer almofadas. Ela é tudo de bom, essa manta. Mas, pra trabalhos pequenos. Se você for tentar fazer um quilting numa manta de bebê, por exemplo, já fica mais complicado. Porque ela é mais durinha, tá? Então, eu recomendo que, se você for fazer um trabalho um pouco maior, você utilize a manta Ambar 100 ou a Jade 200. Mas, são facilitadores, não são obrigados. Pra você quiltar, você só precisa de um sanduíche. Três camadas, o topo, o forro e a manta no meio. Márcia, tô começando do zero. Então, você pode colocar uma manta R1 e fazer um sanduíche com, no máximo, 50 centímetros de largura, como esse aqui. Ele pode ser comprido, mas que tenha, no máximo, 50 centímetros. Tô falando pra começar do zero, pra ficar mais fácil. Bom, ah, Márcia, mas eu já quero começar com o material certinho. Tudo bem, você pode usar essa manta aqui, ó. Essa manta, ela é a Jade 200. Ela é muito boa, muito macia, muito gostosa. E ela é fácil de quiltar. A Ambar 100 também, ela é 100% algodão, também é bem fácil de quiltar, tá? Mas, ok, o que você precisa é do sanduíche, com as três camadas. Primeiro ponto, do que você precisa, pra começar do zero. Então, já dei a solução aí, no que se refere a sanduíche. Na máquina, o que você realmente precisa, de qualquer jeito, você não consegue quiltar se não tiver o pezinho de quilting, né? Então, é muito importante. Márcia, mas tem agulha própria pra quilting, eu preciso da agulha? A agulha é excelente, é um facilitador, mas não é fundamental. Quando eu comecei a quiltar, não tinha essa agulha. Claro, tinha que trocar mais vezes a linha, porque quebrava mais vezes. Mas, eu quiltava, né? Então, é isso que a gente tem que saber. O que que é fundamental e o que que é um facilitador, tá? Márcia, qual o melhor pé pra quiltar? Aí, existem vários, né? Vários tipos de pé aí, pra você fazer o quilting. Então, qual é o melhor? Você vai pegar aquele que tem na sua máquina. Eu comecei a quiltar com esse daqui, ó. Tá dando pra ver? Mais pertinho, ó. Com esse daqui. Esse daqui é um pezinho de cerzir, de antigamente. Ele não era de quiltar. Ele foi inventado antes do quilting, esse daqui, tá? E ele era pra cerzir. Mas, o de quilting é esse aqui, tá? Ele é mais aberto, tem molinha, né? Mas, se só tiver o de cerzir aí, funciona também, tá? Eu prefiro esse, porque ele é mais fácil. Mas, isso daí pode ser pra depois. Não precisa ser já, tá? Então, vamos lá. Quando eu comecei a quiltar, eu só tinha esse aqui. Então, como eu gostava, gostava não. Eu fiz uma... Eu comprei um livro de uma americana e ela sugeria que a gente abrisse aqui, ó. Porque é mais fácil de trabalhar com o pezinho com ele aberto, não redondo fechado. Porque a gente tem que ver onde tá indo a agulha. Então, ela falou que isso era um facilitador e eu pedi pra um amigo meu, que era dentista, abrir aqui, ó. E aí, ele cortou e eu fiquei usando esse daqui aberto por um bom tempo. Quando esses daqui apareceram no mercado, aí foi ótimo, porque ele facilita. Mas, tá tudo bem se você tiver esse daqui. Mas, um pezinho, você realmente precisa colocar na máquina. Há quem diga que dá pra fazer só com agulha. Eu não recomendo de jeito nenhum, porque é muito fácil de cometer, de ter um acidente aí, de você colocar o dedo embaixo da agulha aí, tá? Então, a gente precisa, sim, do pezinho de quilting pra nossa máquina. E o que mais que a gente pode colocar aqui na máquina, né? Na nossa máquina de costura, essa daqui que tá aqui do meu ladinho, ó. Né? Você pode colocar um silicone, né? A agulha, a linha vai deslizar mais fácil e vai ser bem legal. Você pode colocar uma base deslizante. Eu sugiro mesmo que você passe lustra móveis também aqui, talquinho de bebê. Sabe talco Johnson's de bebê? Você já deixou cair no chão um pote de talco Johnson's? Que aquilo fica escorregando três meses sem parar. Quer ver numa escada de madeira encerada? Se cai aquilo lá, nunca mais aquilo para de escorregar, não é mesmo? Então, olha só. Se você tá começando do zero, o que você precisa é do pezinho de quilting. Seja lá ele qual for, pode ser até o de serzinho. Mas vai ser muito mais fácil, né? Se você tiver o outro. E aí, aqui, ó, você vai limpar a máquina. Você vai lustrar ela. Vai deixar ela bem arrumadinha. E o tal dos dentinhos, Márcia? Eu sou obrigada a baixar os dentinhos? Gente, só máquina nova que abaixa os dentes. Máquinas antigas? Você acha que as máquinas de 30 anos atrás, elas abaixavam os dentes? Não, né? Não, tinha umas que abaixavam para serzinho. Agora que eu tô lembrando aqui que eu já ouvi isso sim. Mas, enfim, o que você precisa para realmente você isolar os dentinhos? Você só precisa mesmo é de um... Deixa eu ver se tem uma tesourinha aqui, ó. Você precisa só de um cartãozinho de visita ou de um papelzinho assim, ó. Com um buraquinho generoso para a agulha não ficar raspando. Um buraquinho que pode ser com furador de papel, pode ser qualquer coisinha simples assim, ó. Tá? Que você vai colocar aqui e já vai isolar os seus dentinhos, tá? Passa com uma... Isso. Cartãozinho de visita é mais seguro, né? Porque ele é maiorzinho. Mas passa uma fitinha crepe aqui de cada lado e já tá resolvido a situação da máquina. Por que que eu preciso disso? Porque desse jeito a máquina não vai puxar o seu sanduíche. Quilting livre, a máquina não pode puxar o sanduíche. Você é livre, você vai conduzir o teu trabalho para todos os lados. E é mágico, tá aí a magia do quilting, tá? Márcia do céu, como que eu vou fazer isso? É difícil, não é? Não, não é difícil. É só técnica, tá? É muita técnica. Você pode continuar me ouvindo aqui, assistindo todas as minhas lives. Eu faço bastante conteúdo e você vai vendo aos poucos alguns exercícios que eu vou mostrando, você pode treinar, pode ir fazendo, tá? Mas é muito importante, sim, que você esteja, então, a sua máquina tá preparada. É isso. O que você precisa do pezinho e dos dentinhos isolados. Acabou. Tem gente que me fala assim, Márcia, tem um... Junto com esse pezinho de cerzir, nas máquinas de antigamente, vinha também uma tampinha de acrílico para colocar assim para isolar os dentes. Eu, particularmente, não uso, não gosto e não recomendo. Eu prefiro o cartãozinho de visita mesmo, tá? Um cartãozinho assim, ó. Porque o cartãozinho é mais grosso, aquele papelzinho ali é muito fininho, tá? Você faz o furinho aqui, põe um cartãozinho que ele é bem grosso, o dentinho vai ficar raspando aqui atrás, ó. Mas não vai gastar teu papel, né? Então, é bem legal você usar isso daqui. E é isso que você vai precisar. Aí você vai limpar, vai arrumar. E tem vários vídeos da Márcia Baraldi aí no YouTube, mostrando como que limpa, como que ajusta, como que faz isso, como que faz aquilo e tudo mais. Mas é basicamente isso que você vai precisar da máquina. E da quilter, o que que você precisa da quilter? Ó, falamos do sanduíche, Falamos da máquina e agora nós vamos falar da quilter. O que que a quilter precisa pra fazer o quilting? O que que é super necessário, né? Então, vamos lá, ó. É, quem está começando do zero, vai começar do zero. Então, eu recomendo que você comece com uma luvinha para quiltar. Eu tenho essa daqui que eu desenvolvi, que eu vendo em vários países. Ela é muito boa, excelente, porque deixa os dedos livres e ela tem um sistema de emborrachamento muito forte na palma da mão, o que faz com que a sua mão não precise apertar o quilting para fazer o movimento. Então, você faz o quilting com leveza, porque essa borracha aqui, ó, ela gruda no sanduíche. Então, ó, eu consigo quiltar até em cima de outro tecido com ela, com leveza. Márcia, eu não tenho as suas luvas. Márcia Baraldi, o que que eu faço? Então, você vai improvisar até você ter condições de ter essa luvinha, tá? Como que você pode improvisar? Pega uma luva de limpeza, de borracha, né, trabalha com ela, corta os dedos, faz assim. Eu só não recomendo aquelas luvas de jardineiro, porque aquilo lá é muito grande, é muito quente, fica com aquelas pontas enormes, mas eu já quiltei com elas. Quando eu não tinha essas daqui, eu comecei com aquelas lá. Só que quando você corta os dedos daquela, aquilo começa a desfiar tudo. É uma lambança. Quantas vezes eu não quiltei a luva junto com o meu quilte? E foi muito chato, tem que desmanchar, tem que tirar e quase que foi meu dedo junto. Então, se você não tem essas luvinhas aqui, o que que você precisa? Você pode pegar uma luva de borracha, né, corta os dedos justinha e aí a tua mão não vai escorregar no tecido. Então, ela não pode escorregar, ela tem que ter a leveza do movimento pra você ir pra todos os lados, tá? Mas esse é um detalhe, né? E se você não tiver nenhuma luva, dá pra quiltar? Dá pra quiltar. Só que você, normalmente, quem quilta sem luva, agarra o trabalho assim e vai, né, ó, cola os ombros na ponta da orelha e aí fica toda dura lá quiltando e aí acaba que quando para de quiltar, parece que levou uma surra. Então, olha só, vamos lá então. Então, nós falamos do sanduíche, né, falamos da máquina e agora nós estamos falando da quilter. E eu falei que a luva é muito importante, mas se você não tiver, o que que você vai fazer? Vai pegar uma luva de limpeza, né, daquelas de borracha, corta, usa ela mesmo. Ela vai ser um pouco mais quente, mas você vai dar jeito aí de fazer o quilting. O que é importante é que você tenha um antiderrapante nas mãos, tá bom? E o que mais, Márcia? Aí eu falei assim, ó, se você não usa luva, você agarra o teu sanduíche aqui assim, ó, e o teu ombro gruda na orelha. Então, esse é mais um ponto super importante pra quilter. A quilter tem que ficar com o ombro atrás da orelha e não colado na orelha. E pra isso, né, pra você relaxar os seus ombros, você precisa quiltar com a palma das mãos. Mais um motivo pra você ter aderência na palma da mão e ter também um lugar onde a tua máquina, de preferência, fique embutida numa mesa. Se não for possível, você vai trazer alguns livros, algumas coisas pra colocar em volta dela, assim, pra que pareça que ela esteja embutida. E aí você levanta a cadeira pra deixar aqui, ó, o teu cotovelo apoiado. Muito importante. Porque assim, quando você acabar de quiltar, você não vai achar que você levou uma surra. Vai ser muito gostoso, vai ser uma sensação boa, de prazer, de orgulho de ver a sua peça pronta. Muito importante, gente. Aí, olha só, falei da quilter, né? O seu posicionamento é super importante. Agora eu tô falando pra quem tá começando do absolutamente zero, que acredita que nunca vai começar a quiltar, o que que você tem que fazer? Você precisa do seu sanduíche, você precisa da sua máquina com o pezinho de quilting e você precisa de uma luva e de um posicionamento adequado pra você começar de verdade, tá bom? Bem, dito tudo isso, você já está pronta pra começar. Você só precisa de técnica, de saber qual é o primeiro exercício, como que você pode treinar e tudo mais. E hoje eu vou dar uma dica super especial pra você que falou assim, eu não sei, eu não tenho coordenação. Então, eu vou te dar um exercício diferente, que eu nunca dei aqui, tá? Nem pras minhas alunas eu dei. Por quê? Eu sempre falo que a gente tem que treinar o quilting fazendo peças. Isso eu sempre falo. E que quilting pode ser tão fácil quanto costurar. Uma coisa muito importante, eu vou fazer uma analogia aqui muito louca, tá? Então, você fica aqui comigo que você vai ver que legal que vai ser a parada aqui, né? Então, olha só, nós vamos fazer assim, ó. O que que é o quilting? Pra você entender, você que tá começando hoje do zero. Quando você pega uma caneta, né? E você vai escrever, você vai ali e faz, né? Escrevi aqui. Tá? O que que eu fiz? Eu deixei o papel parado, peguei a minha caneta e fui lá, ó. E a minha caneta que ficou mexendo. Então, Cláudia, pra você e pra quem tá começando do zero entender exatamente o que é o quilting. E pra você ter certeza que você vai conseguir sim, qual vai ser o exercício? Você vai pegar uma caneta, tá? Vai pedir pra alguém segurar essa caneta pra você. Eu vou fazer aqui com uma mão só, tá? Mas você vai pedir pra alguém segurar a caneta pra você aqui em cima do papel. E você vai pegar o papel e vai levar o papel. A caneta vai ficar ali, ó. E você só vai fazer os exercíciozinhos, ó, de vai e volta. Eu tô fazendo com uma mão só, com a mão esquerda ainda, né? Pra ajudar. Então, ó. Segura a caneta e pede pra alguém te ajudar nisso aqui, ó. E vai e volta. E fazer os movimentos de rotação ali, ó. Você vai ver que você é capaz, tá? Eu não recomendo muito esse exercício. Eu só tô mostrando, fazendo uma analogia muito louca aqui, né? Do que é o quilting e tudo mais. Pra você ver que é possível. É claro, você vai ter que treinar, né? Então, tá aqui, né, ó. Você tá mexendo o papel. É uma coisa diferente. É diferente de você pegar a caneta e fazer isso daqui. Então, tudo que é diferente, às vezes, assusta. Às vezes, a gente tem medo. Mas, no final da conversa, a gente fica tão feliz, tão feliz de ver um trabalho pronto. É tão gratificante ver a tua família recebendo um trabalho que você fez e falar, O quê? Você que fez isso? É mágico, gente. É muito surpreendente. É muito gratificante. Olha só aonde o quilting me levou, né? A ser professora no maior festival de quilting do mundo, que é o festival de Houston. Imagina se eu, quando eu comecei, eu imaginava uma coisa dessa. Eu não imaginava. Então, você também pode chegar lá. Basta se dedicar. Todo mundo aqui é capaz. Eu nunca tinha costurado, então, eu também não sabia nada. E cheguei lá. Então, se eu cheguei, você também vai chegar, tá? Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, corre se inscrever. Quem ainda não tá no Telegram, no Clube do Quilting, tá recebendo várias dicas por lá. Então, entra no Clube do Quilting do Telegram. Um super beijo.